No dia 22 de outubro de 1988, foi instituído o Dia Internacional de Atenção à Gagueira pela Associação Internacional de Fluência e pela Associação Internacional de Gagueira. Esta data tornou-se referência para a promoção da liga e justificação de diversos pontos relacionados à gagueira, além de promover a conciliação acerca do assunto. No fundo audiólogo, é um dos profissionais que intervém no tratamento da fluência na fala, como é denominada a gagueira. A recomendação é que os pais, ao observarem que a criança gagueja, levam-na ao profissional especializado a partir dos 3 anos de idade. A funda audióloga Paula Chaves nos dá maiores informações sobre o assunto. A gagueira é caracterizada por interrupções na fala, por dificuldades na velocidade, por dificuldades no que a gente chama de fluência. Então, é aquela fala que ela é interrompida, ou no começo da frase, ou no meio da palavra, a gente tem várias características aí de gagueira. Mas, qual a característica maior? São as interrupções na fala. Então, é uma fala que ela é interrompida, ela é uma fala mais monótona, não tem muita variação de entonação. E aí, a gente faz uma avaliação de toda essa fala para saber como que são os bloqueios, em que lugar que está esse bloqueio nessa fala, se tem muitas pausas, se a pessoa consegue respirar enquanto fala. Então, assim, como que a gente caracteriza a gagueira? Dessa forma, avaliando quantas interrupções tem nessa fala, se a pessoa consegue manter a entonação aí durante a fala, a respiração, todo esse processo. Senhora Paulinha, esse processo na fala, ele já surge naturalmente com a criança, ou ela pode ser, em algum momento da vida, adquirida? Normalmente, a criança já nasce com a gagueira, né? A gente sabe que a gagueira, ela tem fatores hereditários também. Normalmente, ela é adquirida mais por razões neurológicas, né? A pessoa sofre um acidente, bate a cabeça. E ainda existe uma gagueira do desenvolvimento, né? Que ela ocorre mais ou menos nos três anos de idade. Mas é uma gagueira que normalmente passa, que não precisa de muita intervenção. A gente sabe que é importante que se faça uma avaliação completa, para a gente saber realmente se isso está atrapalhando a vida da criança, se isso é do desenvolvimento dela. É importante que as pessoas procurem um profissional para fazer uma avaliação. Então, aparece surgir uma gagueira, procura um profissional para fazer uma avaliação, pelo menos para orientar a como você vai lidar com essas interrupções de falo. Bom, doutora Paula, como é que a família pode aprender a conviver com a gagueira? Quais são os procedimentos que ela deve tomar para a qualidade de vida da pessoa que tem gagueira? A primeira orientação é buscar um profissional especializado para fazer uma avaliação. Porque o profissional, ele vai fazer uma avaliação detalhada e vai te orientar de acordo com as características daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Toda terapia, ela é muito singular. Mas existem orientações gerais, né? Então, não pedir para a pessoa respirar, não ficar pedindo para a pessoa fazer pausas ou bater com uma colher de pau, que é muito comum aí na nossa cultura, né? Então, assim, ter o cuidado de ouvir a pessoa com gagueira. Então, quando a pessoa começa a fazer interrupções, você fica tranquila, você espera a pessoa terminar de falar e responde normalmente. Então, essas são as orientações gerais, né? Porque às vezes a gente quer interromper, principalmente quando é criança, a gente quer fazer interrupções, quer pedir para a pessoa respirar, e isso causa ainda mais ansiedade. Então, aguarda a pessoa terminar de falar, né? Dar a informação que ela quer e você responde de forma natural. É importante que a gente respeite a fala da pessoa e as diferenças, né? Todas as pessoas falam de forma diferente. Então, a gente também precisa respeitar a forma com que as pessoas falam, né? A senhora falou na questão da intervenção, um planejamento para agir nesse problema, né? Como é que fica a questão também, qual seria o papel da escola? Por exemplo, professor e psicopedagogos também podem ajudar nessa forma de fazer com que essa criança se melhore? Eu acho que o papel da escola é o papel da sociedade em geral, né? Então, quando você tem uma criança com gagueira, é importante que a escola oriente as outras crianças também a como lidar com isso, né? Que os professores e a equipe pedagógica, de uma forma geral, compreendam como que se lida, né? Exatamente essas orientações que eu dei anteriormente, e que faça uma sensibilização da turma em relação a isso, né? Para que a criança não sofra bullying, não sofra chacotas, né? E que ela passe aí, ou por essa fase, ou pelo tratamento, assim, de forma mais tranquila, né? Então, assim, na escola também é o papel de ensinar o respeito, né? Que é o que eu já falei anteriormente. Então, o papel da escola, eu acho que basicamente é esse.